Vamos seguir aqui com o nosso balanço geral, novas informações do caso dos médicos que foram demitidos depois que pegaram uma ambulância do SAMU para ir a um casamento. Nós conseguimos, olha só, uma gravação que mostra que a médica que estava indo para a festa avisou a central que ia usar a ambulância e o médico da central ainda concordou com isso, deu demissão. Olha as fotos do casamento aqui, olha, a galera aqui, lugar bonito, e a ambulância de fundo, a ambulância lá no fundo, dá outra foto. Aqui, foto, ambulância, e a pessoa que estava tendo uma parada cardíaca, e o outro que se envolveu num acidente, cadê a ambulância para salvar? A ambulância está no casamento, a reportagem está pronta, a gente assiste agora, balanço geral, vamos ver. Na foto, os noivos aparecem cercados de amigos e familiares, mas o que chama a atenção não é o vestido da noiva ou a felicidade deles, mas o que está ao fundo, uma ambulância do SAMU. E praticamente minutos após o registro, a foto da ambulância na festa ganhou as redes sociais. A ambulância saiu aqui da sede do SAMU por volta das 6 horas da tarde para fazer um atendimento. O serviço foi rápido e o veículo deveria depois voltar para a base, mas não foi isso que aconteceu. A médica-chefe da equipe resolveu desviar o caminho e dar uma passadinha no casamento. Os noivos também são funcionários do SAMU, trabalham como enfermeiros e amigos de toda a equipe que estava no veículo, no caso uma médica, um enfermeiro e um socorrista. Mas o casal nada sabia e também teria ficado surpreso com a visita inesperada. Como o SAMU tem convênio com a prefeitura, houve um pedido de explicações por parte do executivo. Veio através de nós, pela prefeitura, solicitando esclarecimento sobre as fotos que estavam sendo divulgadas nas redes sociais. E daí fomos apurar o ocorrido no dia, no sábado, no dia do casamento. A prova veio com esta gravação. Uma conversa entre a médica da ambulância e o médico regulador que estava na central. Ela avisa que vai passar na festa e ele concorda. Alô. Oi, Johnny. Oi. Já entramos na cidade. Uhum. A gente não pode dar um pulinho lá, ver o... dar uma olhada no casamento do Rafael? Perfeito. O Anho quer ver, o Anho quer ver. Fica incrível, a gente fica na porta só da igreja. De acordo com testemunhas, a ambulância não permaneceu mais que 15 minutos na festa de casamento e apenas a médica teria descido do veículo para ir cumprimentar os noivos. Mas o fato é que a atitude dos profissionais quebrou um protocolo interno do SAMU. Todo término de atendimento a equipe tem que voltar para o ponto zero e não se basear em outro local. Os dois médicos, o que estava na central e a da ambulância, foram demitidos. Já o enfermeiro e o socorrista, que eram subordinados aos dois, levaram a advertência. Ela disse que só ela desceu e o resto do pessoal ficou na ambulância. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Não tem ninguém aqui dentro. Não minta para mim. Não minta para mim. Vocês estão vendo alguém aí dentro da ambulância? Está vendo, Lombardi? Você que tem um olho clínico. Não, não, mas agora eu tenho um detalhe. Está todo mundo ali no canapézinho, na carne louca. Quem é a chefe da ambulância é a médica. É a médica. Você lembra do caso do Rio de Janeiro? Que a médica se recusou a descer para socorrer o menino? Isso. E o motorista não foi punido, porque ele obedeceu ordens. Ela foi punida. E quem autorizou também foi punido. E repare que a ambulância está em dois locais diferentes. Primeiro, na foto de fundo aqui. Foi pertinho da igreja. E a outra foto está lá embaixo, estacionadinha. Esse negócio de falar que ficou 15 minutinhos, isso é conversa para a gente dormir, tá bom? Você que está em casa, não ficou 15 minutinhos, não. Ficou mais tempo. E cumprimenta as noivas. E champanhe e tal. Não vem com esse papinho. Os noivos não têm culpa, hein? Sabe por quê? Se tivesse um chamado registrado no SAMU, dizendo que no casamento a pessoa estava passando mal... Aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas não, só tem autorização. Pode ir, claro, tranquilo.